A ampliação do aeroporto de Londrina, que deveria ser entregue neste mês, está parcialmente paralisada por falta de verbas. Um novo cronograma será divulgado pela Infraero depois que o orçamento para a conclusão for aprovado. Operários trabalham apenas na ampliação e na reforma do prédio da administração. São quase 4 milhões de reais do governo federal e da Infraero. A construção começou em novembro de 2014 e a previsão de conclusão é de um ano. Mas no canteiro de obras já se fala em paralisação e em breve. O motivo seria o mesmo da suspensão dessa outra parte da ampliação, falta de dinheiro. A nova sala de embarque começou a ser construída em março de 2014. Segundo a placa, deveria ter sido concluída em dezembro. Investimentos de pouco mais de 3 milhões e 300 mil reais. Também do governo federal e da Infraero. O novo espaço deve ter mais 800 metros quadrados, com quatro portões de embarque. Só não se sabe quando vai ser aberto aos usuários. Não foram liberadas imagens ali de dentro. Funcionários disseram que cerca de 70% da obra estão prontos. Já por meio de nota, a Infraero informou que depende da aprovação do orçamento de 2015 para elaborar um novo cronograma. A instalação do chamado sistema ELO também está parada desde o início do ano. Seriam três corredores climatizados, interligando as aeronaves às salas de embarque e desembarque. Nessa obra, a parceria é da Infraero com uma empresa gaúcha, especializada em acessibilidade. A expectativa é que a instalação seja retomada ainda este mês. Ainda não, né? Já? Olha, eu vou te falar um negócio. É por isso, é por isso que o negócio não funciona. Porque o que não é roubado de dinheiro público nesse país é mal utilizado. De tudo que a gente dá para o governo, o que é investido como competência, eu acho que não dá 10%. Ah, mas o jogo está fazendo, só está devagar. Não, meu irmão, isso daí é dinheiro parado. É dinheiro parado. Começa uma obra, não tem a verba inteira, depois muda o cenário, não tem dinheiro para concluir. O que já foi feito começa a perder. É porque, ah, fizemos metade da obra. Bem, se não fizer nada logo, começa a chover, bate o vento aqui, desmonta para o lado de lá, quebra para o lado de cá e ferruja o ferro ali. Daí tem que refazer e gasta mais dinheiro. Sem contar o benefício que já deveria estar sendo oferecido à população que utiliza o aeroporto e que até agora não está. Então, essa é a matemática. Damos 100 para o governo. Beleza? 40, some. O resto é mal investido. Sobra uns 10% aí que eles investem direito. Só com 10% eles vão tocando o barco. Será que é exagero? Eu acho que não. Então, vamos lá.